Travessia, desesperada, Guida implora para Brisa denunciar Rudá, estou com medo. Em travessia, Guida, Alessandra Negrini, se desesperou ao saber que Rudá, Guilherme Cabral, foi o responsável pela montagem da foto do rosto de Brisa, Lúcia Alves, no corpo de uma sequestradora. E fez com que a maranhense fosse linchada no passado. Ais de Moretti, Rodrigo Lambarde, cisma que o filho, ainda menor de idade, será trancafiado em um reformatório pelo crime. Mesmo com o senil, Alexandre Nero, afirmando que isso não acontecerá. Então, no capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira, 24, Guida foi atrás de Brisa. A dom-doca sondou para saber se Laís, em Dira Nascimento, já havia contado a ela que acharam quem fez a foto comprometedora. A maranhense, por sua vez, respondeu que sim e deixou claro seu sentimento em relação ao culpado. Graças a Deus que acharam. Tomara que peguem um bom tempo de cadeia para não brincar desse jeito com a vida de mais ninguém. Afirmou Brisa. Desconfiada, Guida perguntou se ela já encontrou o garoto que fez a imagem. Porque na hora de disparar o Fak News ele sabia muito bem no que é que estava me metendo. Porque o cartaz que ele usou já dizia que a pessoa era sequestradora e todo mundo sabe que sequestro a crime, argumentou a mãe de Tonho, revoltada. Ainda sem revelar sua ligação com o episódio, Guida perguntou o que Brisa fará com o criminoso. Eu posso processar ele e eu vou processar. Parece até que é menor, mas não tem conversa não. Alguém tem que ter responsabilidade com ele. Não tem? Cadê o pai? Cadê a mãe? Questionou a maranhense. Brisa, a mãe, sou eu, confessou a Dondoca. Diante da surpresa da jovem, a mãe de Ruda inicia uma defesa ferrenha do herdeiro. Apelando para a idade do adolescente e até para Tonho. Brisa, por sua vez, não se comoveu com as palavras da namorada de guerra, Rumberto Martins. Eu não estou passando pano. Eu sei o que ele fez, estou com medo, com pânico que mandem meu filho para alguém reformatório. Pontou Guida, deixando a mãe de Tonho assustada. Vendo o que pode acontecer com o Rudá. A maranhense não deu sua resposta na hora. Confira as últimas notícias da TV e do Mundo dos Famosos. Confira as últimas notícias da TV e do Mundo dos Famosos.